Olá, Produtor Rural! Neste vídeo, vamos falar um pouco sobre a avaliação sistemática dos resultados da Assistência Técnica e Gerencial do Senar. A Assistência Técnica e Gerencial do Senar, a ATEG, possui um sistema de monitoramento, um software que é alimentado pelo técnico após as visitas e contém dados técnicos, econômicos, ambientais e sociais, que geram indicadores que permitem avaliar sistematicamente os resultados. e o desenvolvimento dos produtores. Tudo certo até aqui? Vamos relembrar, então, quais as etapas da ATEG. Diagnóstico Produtivo Individualizado, Planejamento Estratégico, Adequação Tecnológica, Formação Profissional Complementar e Avaliação Sistemática dos Resultados. Ficamos por aqui, mas lembre-se, estamos à disposição para maiores informações no seu sindicato rural e no Senar da sua região. Música Música